Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente num pedido informar Vai passar mal, vai passar mal Oi, amores! Tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer essa make linda? Continue vendo, beijo! Beijo! Hoje vamos ter uma make bem bonitinha pra você sair com o boy ou ir pra baladinha Vou começar pelas sobrancelhas Agora vamos dar uma arrumada nisso Vem com o corretivo Já vou puxar pra pálpebra Que como a gente vai fazer uma maquiagem O corretivo já ajuda Então ele é praticamente como um primer Agora vamos começar com um tonzinho clarinho Agora eu vou vim com um segundo tonzinho mais marronzinho Venho com o preto Vou passar um pouquinho de primer no cantinho dos olhos Só pra ele pegar melhor O pigmento, tá? Isso é bom Ajuda Não é muito, tá, gente? Só pra dar um... Pra aplicar o primer Tem batidinhas, tá? Que desse jeito, se você arrastar Vai tirar toda a sua sombra Então, o primer ou corretivo Seja o que for que você goste Passar antes do pigmento Sempre com batidinhas, tá? O pigmento que eu vou usar Vai ser esse da Vult Que eu comprei hoje Vou testar ele hoje Nunca testei É a cor 5 Vamos ver se ele é bom O glitter eu sempre... O glitter ou o pigmento Eu sempre aplico também com batidinhas Pra ele não soltar tanto pra baixo Caso você goste de fazer a pele antes Ele não vai cair tanto com as batidinhas E ele fixa melhor o pigmento ou o glitter Bom, esse glitter ele ficou assim Esse pigmento Gostei Com um toque Meio puxado de dourado pro marrom Bem bonito E no cantinho interno Eu vou passar o outro pigmento da Vult também Que é a cor 1 Só pra dar uma quebra nesse olhão Ó Agora vamos para o delineador Que é a parte mais difícil Eu vou usar o delineador em gel da Mary Kay Faz um bom tempo que eu tenho ele já Ele nunca acaba Um pincelzinho enxanfradinho E boa sorte pra nós, né? O delineador ele é ótimo, gente Ele é muito bom mesmo Eu recomendo ele Ele deixa bem pretinho Eu não vou puxar o gatinho hoje Vou deixar ele assim, só Agora vamos para os cílios Cílios postiços Eu vou usar esse aqui Que é da China Ele vem com a base transparente Eles são maravilhosos esses cílios E se eu não me engano Eu paguei cerca de R$13 R$13 Ele é bem baratinho Vem 5 pares Vou aplicar a colinha A colinha eu uso da Macrylan A preta Porque Eu prefiro a preta Não sei Eu gosto mais Tem sempre bastante colinha Nas viradinhas, tá, gente? Porque daí ele não solta As pontinhas Deixe sempre com bastante colinha Espera secar Você primeiro vai fazer o quê? Cola no meio Do olho Bem Gente, os cílios Ó No meio Puxa o canto Cola o cantinho Colei o cantinho E agora Cola A parte de dentro Pronto Cílios colocados Eu passo por baixo E passo Por cima Aqui Cílios Tá pronto Agora vamos Para a pele Eu vou usar agora Essa da Vult A mate A minha cor é a Beige 2 Agora eu venho com a esponjinha molhada E vou dando batidinhas A mesma esponjinha Só para selar Para ser comitivo Eu uso esse tom aqui Para a minha pele Esse tom aqui Que eu acho que é o que mais combina Vamos aplicar o iluminador Agora Vou usar esse da Louis Sense Que são 3 cores também E vem 3 tons Um clarinho Um médio E o Mais douradinho Eu vou aplicar com esse pincel Bem Porfim Eu sempre misturo os 2 tons Olha como ele pega Tira um pouquinho do excesso E aplica a gente E aplica ele Agora Para iluminar O nariz Eu vou com o dedo mesmo Não tem No rosto Eu nunca ilumino ele inteiro Tá É sempre Um pouquinho assim E na pontinha Eu esqueci o contorno Bem lindo E agora Vamos terminar A parte Debaixo dos olhos Debaixo dos olhos Vou pegar um tom Marronzinho E passar bem Rente aos cílios Vou usar esse da MAC Da MAC E vou passar bem Rente aos cílios E eu não vou até o começo Vou só de Meinho Um pouquinho Para cima do meio Até o final Passar o batom Da Huda Fazer o contorninho Com o pincelzinho Pronto Maquiagem feita E esse foi o resultado Eu sou da batida Querendo se envolver Estilos diferentes Que faz E dá prazer Eu sei que logo Sente Te faz Enlouquecer Faço você ver Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Vai passar mal